Música A Escola do Legislativo do Estado do Rio realizou um evento para incentivar e orientar escolas que já existem ou que serão criadas em câmeras municipais. No Estado do Rio, são 15 escolas legislativas instaladas, mas algumas ainda não funcionam com total capacidade. A Elerge, que já existe há 22 anos, reuniu a bagagem prática e teórica que possui e apresentou aos convidados. A gente entende que não adianta nada uma produção teórica, intelectual e essa produção não ter efeito prático. Então, o evento de hoje visa, especialmente em parceria com as câmaras municipais, que já tem escolas do Legislativo, a gente conseguir estreitar os laços de maneira que o que a gente produz aqui na Elerge possa chegar lá na ponta, possa chegar a quem mais interessa, que é a base popular, que é o pessoal que trabalha com os vereadores. Então, essa parceria entre Elerge e Parlamento no Estado do Rio de Janeiro é crucial. Então, o objetivo central é esse. Representantes de câmaras municipais falaram de projetos que pretendem implantar nas escolas de suas regiões e de como o evento da Elerge vai ajudar neste processo. Isso, a nossa escola legislativa acabou de ser aprovada, aprovada terça-feira agora, e por coincidência já tinha um evento aqui na Elerge e a gente veio buscar um pouco mais de conhecimento para agregar lá a nossa escola que está sendo construída. A gente já tem um termo de cooperação com a Elerge, a gente já participa ativamente com os cursos. Queríamos unir mais forças para poder fazer um Legislativo mais atuante, não só para os servidores do Legislativo Campus, do Câmara Municipal de Campus, mas também para a sociedade civil como um todo, região, norte, noroeste, fluminense. Também foi apresentada uma proposta de sistema fluminense das escolas do Legislativo e como ele vai formar uma rede de cooperação entre os municípios. A proposta do sistema é exatamente expandir a educação legislativa para o nosso Estado e é cumprir com um dos principais pontos da nossa missão institucional, que é apoiar as câmaras municipais na sua qualificação. Então a ideia claramente é permitir um trânsito de ensino, pesquisa e extensão numa rede colaborativa e incentivar consórcios regionais de criação de escolas legislativas nos municípios. O objetivo agora é que um projeto base do sistema seja definido e encaminhado à mesa diretora da Elerge. O nosso sonho, como eu disse, é criar essa rede de escolas. Para isso a gente precisa, claro, do apoio da mesa diretora, dessa casa, desse parlamento, para que a gente crie realmente um sistema em que a gente agregue as escolas existentes, promova a educação legislativa para além daqui dos prédios da Elerge e que a gente consiga ter essa qualificação dos servidores e servidoras do legislativo, que são profissionais bastante dedicados, mas com uma cultura de trabalho muito específica. A gente precisa conhecer coisas que, às vezes, nos meios acadêmicos, nas universidades, nas escolas, não é oferecido ao público. Então queremos sim criar um sistema de escolas do legislativo no Estado do Rio de Janeiro. Uma proposta pioneira, inclusive, em termos de Brasil.